Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus muito. Eu vou segurar. Passei um tempão tentando colocar no papel palavras que descrevessem esse momento. E tudo o que eu estou sentindo, cheguei à conclusão que eu quero dizer mesmo é que eu te amo. E tudo o que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo. E tudo o que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo. E tudo o que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo. E tudo o que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo. E tudo o que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo. Eu continuo treinando para quem MS verbessa. E tudo o que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo, é que eu estou sentindo. E as you turn me in